Eu quero aproveitar também que a gente está falando desses encontros de vários países e da participação também do Mercosul aqui no Paraguai, porque o presidente da República fez uma manifestação a jornalistas agora há pouco e ele chamou a ausência de Javier Milley ali no encontro do Mercosul de uma bobagem. E aí, Gustavo Segret, ele traz a seguinte coisa. A ausência de um presidente não atrapalha se o país está presente. Quem perde não comparecendo são os que não vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, não sabe o que está acontecendo. Eu acho que sempre que tem uma reunião com outros chefes de Estado, eu sempre faço questão de participar, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Fecha aspas, disse o presidente da República. Segret. Eu não acredito que o Milley tenha vontade de aprender absolutamente nada, de política pelo menos, com o presidente Lula. Mas cada um resolve aí a questão. Fica muito claro que posições ideológicas, nesse caso em particular, estão prevalecendo e é discutir se o ovo ou a galinha. Quem foi que atacou primeiro ou outro? Bom, alguém, os argentinos, ou alguns deles, mencionam que foi o presidente Lula, quando tratou ao Milley de antidemocrático. Quando o Brasil saiu de aval através do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, perante o FMI, para que a Argentina consiga o desembolso do FMI, que possesse fortalecer o caixa do governo de Alberto Fernandes, e apoiando tacitamente, explicitamente, ao candidato Sérgio Massa. Aí depois vem alguns daqui do Brasil que mencionam, não, quem atacou primeiro foi o Milley, que chamou ao presidente Lula de um monte de coisas. A grande maioria, inclusive, é ratificadas pelo próprio presidente Lula. Mas tem a questão ideológica que está prevalecendo nessa, e quem perde somos nós. Piper, não arremate, porque a nossa reportagem está gritando ali. Não, eu diria que, inclusive, o presidente uruguaio, como eu disse no primeiro bloco, Luiz Lacardi, fez um ataque, fez uma crítica ao presidente Milley por não ter participado desse encontro. E veja, o presidente Milley, inclusive, está com um problema sério de matemática, o que é grave para um economista, porque quando ele disse que o bloco está se esquerdizando, veja, são cinco integrantes agora com a entrada em definitivo da Bolívia. Então, Brasil e Bolívia mais à esquerda, Paraguai, Uruguai e Argentina à direita. Verdade.